Vem chegando aí? Se acomode, porque hoje a live você vai adorar, você vai sair daqui com a mente fervilhando, com a cabeça cheia de ideias boas para você já começar a semana pensando em tudo que você pode fazer usando a técnica de cartonagem. Se você não me conhece, eu sou Heloísa Gimenez e trabalho aqui na Sem Igual. Então, o pessoal que está chegando agora não conhece, aqui como é que é o esquema. Bom, eu trabalho com cartonagem e ensino essa técnica para o pessoal de uma forma, ou pelo menos assim, da forma que eu acredito que seja uma forma mais clara, como eu gosto de chamar cartonagem sem mistério. Eu gosto de contar tudo que, todos os porquês, na verdade, que a gente tem, porque muita gente ainda fica com dúvida, o que é, como faz, que material usa, é muito caro, é muito difícil, eu não sei fazer, eu não tenho dom, enfim, um monte de minhocas aí, né, que vai ficando na cabeça da gente. E aí, eu gosto de matar, exterminar todas essas minhocas e colocar você realmente pronto para colocar a mão na massa. Então, hoje eu vou mostrar algumas das possibilidades da cartonagem. Então, vamos lá, eu fiz uma apresentação com algumas fotos, né, das peças, principalmente, de cartonagem. Usei algumas fotos minhas, algumas fotos dos meus alunos, mas o que eu quero te dizer é que eu dividi, vamos dizer assim, os níveis de aprendizado em quatro. Ou seja, o nível básico, o nível intermediário, o nível avançado e o nível mestre, certo? E aí, eu separei algumas peças para que você aí consiga se localizar em que nível que você está e vocês podem saber que peça você vai fazer no seu nível ou quando chegar no nível desejado, certo? Você vai conseguir dominar aquilo e conseguir fazer com tranquilidade, ok? Então, vamos lá, Gu. Então, vamos lá. Possibilidade é um guia prático, né, possibilidade da cartonagem, um guia prático que vai te mostrar por onde começar e o que fazer. Está mostrando aqui porque continua aberto aqui para mim, Ana. Tá? Então, vamos lá. Agora você não... Tá bom, então vamos lá, gente. Algumas dicas, tá bom? Então, você vai começar com o que você tem. Evita ficar pensando que você não tem a ferramenta ideal, que você não tem a quantidade de material ideal. Comece com o que você tem, tá? A gente provou na live passada que você consegue fazer uma prancheta com retalho de papelão, que pode ser até de uma capa de caderno velho que você não usa mais, mas até uma embalagem, enfim, uma caixa de papelão de embalagem. Você consegue fazer essa prancheta. E um retalhinho de tecido e tá tranquilo, certo? Então, vamos evitar esse tipo de sabotagem, tá bom? E aí, para começar, escolha peças fáceis, rápidas de fazer, certo? Isso é fundamental, ok? Por isso que eu vou conduzir você nessa jornada e comecei com uma peça bem simples, bem fácil, assim você já se anima e já vai partindo para as próximas. Aproveite esse momento para relaxar e para pensar em coisas boas. Sabe por quê? Eu digo isso porque sempre que eu estou fazendo artesanato e por qualquer motivo, um pensamento ruim, algo estranho invade a minha cabeça, os meus pensamentos, eu acabo cometendo erros na hora de fazer e atrapalho, perco material, enfim. Fica muito ruim. Pode passar, por favor. E não queira terminar logo, tá? A gente tem a ansiedade, principalmente, aqui eu vou falar para as mulheres, principalmente nós mulheres, acabando sendo, a gente fica muito ansiosa para terminar, a gente quer ver o fim da peça e isso acaba prejudicando o meio de campo, certo? E aí acaba cometendo erros, a peça não fica com o acabamento que você gostaria, tá bom? Então, passa o próximo slide, eu já vou falando. E agora eu vou falar as peças básicas, o nível básico da cartonagem, que são essas peças que a gente está falando, peças planas que não exigem montagem, como, por exemplo, a prancheta, esse calendário, então a gente está ainda no meio do ano, ai, Luísa, não é mais a hora de fazer calendário e tal, mas é a hora de você se preparar para o ano de 2018 começar a aprender e sim, daí já vai chegar o Natal e você já consegue vender, enfim, presentear, caso não seja a sua intenção, né, fazer artesanato para vender. Essa peça do meio é um porta-recado e é muito versátil, porque ele pode virar um porta-chave, então é bem tranquilo. E a peça da ponta é um porta-chave e uma moldura, essa moldura que você está vendo, é um porta-retrato, tá? E aí vamos seguir. E aí também você consegue fazer brindes, certo? Lembranças, que são os famosos bloquinhos, certo? Que são peças realmente simples. Então, no nível básico, o primeiro passo é comece com peças planas, como eu já falei, que não precisa montar e nem encaixar. Use material que você encontrar como capa de caderno, caixa de papelão, deixa aberto, caixa de papelão Paraná, por exemplo, caixa de papelão microondulado, certo? E as sugestões são essas que a gente falou, prancheta, porta-retrato, porta-chave, calendário, bloquinho e até os fichários, tá? Por incrível que pareça, por exemplo, se você souber fazer um calendário, você consegue fazer um fichário, tá? Hoje pode ser um pouco obscuro pra você, mas daqui a pouco você vai entender que o princípio é o mesmo. Aí agora a gente vai estar chegando, vamos dizer assim, no nível mais intermediário. Então eu falo, olha, vamos fazer uns kits, né? Coordenados. Como, por exemplo, uma caixa de ferramenta, um porta-treco, com um risco e rabisco, uma agenda, que tá bem na pontinha ali, é uma agenda com encadernação artesanal. E aí exige um pouquinho mais de conhecimento, por quê? Tem uma montagem na peça, certo? As caixas de modelo caixa-livro, que é uma das caixas mais versáteis que eu conheço. O mesmo projeto você consegue fazer, sei lá, milhares, infinitas peças, porque você muda a medida, você coloca divisória interna, você coloca bandeja, enfim, você consegue fazer o que você quiser. Para a finalidade que você quiser. Tá? Então, o mesmo modelo você consegue ter muita versatilidade. E ainda outra função, você põe a mesma peça, com duas funções diferentes, certo? Por exemplo, um porta-lápis, e um porta-controle remoto. Certo? Vamos lá. Aí, a mesma coisa, a mesma funcionalidade, mas com duas, com dois modelos de caixas diferentes, certo? Ou seja, uma é uma caixa, as duas têm a mesma função, né? Para caixa toalete, por exemplo, pedidos das noivas. E aí, um é um modelo de caixa com a tampa solta, e o outro é um modelo de caixa-livro. Vou pedir para o Gustavo só abrir um pouquinho a câmera aqui para mim, para eu conversar com você, olho no olho. Se você tem a intenção de fazer cartonagem para vender, ou enfim, você quer realmente ter uma renda extra fazendo a cartonagem, já vai nesse momento, a partir da... olhando a apresentação, as peças, você já vai olhando e pensando, poxa, dá para eu atender noiva, dá para eu atender lembrancinha de aniversário, dá para eu atender bebês, fazer materiais para bebês, ou de repente, fazer coisas mais personalizadas, como fichários, agendas, com o nome do cliente dentro da agenda, enfim, tudo isso você vai conseguir, e já vai norteando o que você quer fazer, fatiando, né? Encontrando realmente aquele nicho que você gostaria de trabalhar, certo? Porque é muito mais fácil você já sair com algo em mãos, assim, tipo, em mente, principalmente, né? Eu quero trabalhar com esse nicho, eu quero trabalhar com noivas, eu quero trabalhar com bebês, eu quero trabalhar com, sei lá, lembranças de aniversário infantil, eu quero lembranças de casamento, são coisas complementares, mas são nichos diferentes, né? E de repente, a forma com que você divulga o seu trabalho, a forma, quem você deve contactar, são pessoas diferentes, certo? E prova... Onde, né? Onde você deve, em que porta você deve bater, são lugares diferentes, certo? Então, bora lá, você vai anotando aí o que você achar que é uma dica legal, uma dica bacana, enfim, isso é importante. Vamos lá, essa já passou, pode seguir. Aí, como eu falei, a linha Baby, gente, é muito, muito interessante isso, porque você consegue usar a cartonagem usando, por exemplo, o tecido que a mãe usou na decoração do quarto, no kit de berço, fazer um kit de higiene, por exemplo, com o mesmo tecido. Isso é difícil de acontecer, certo? Quanto será que a mãe do bebê pagaria por um kit exclusivo, super personalizado, com o tema da decoração e com o tecido? Isso é muito difícil. Isso traz um valor agregado e torna o seu material diferente de todo o resto que tem por aí, né? Então, você consegue cobrar um pouco mais pelo seu trabalho. Nível intermediário, vamos lá, passo dois. Nesta fase, você já conhece todos os materiais, então, você já tem traquejo para manusear tudo e já pode começar a explorar as peças que precisam ser montadas, tá? Como é o caso do kit de bebê, caixa toalete, tá? Que precisa ter mais traquejo na hora de manusear. Aproveite para fazer conjuntos com peças básicas e peças mais complexas, como é o caso do risco e rabisco, que é uma peça super plana, em 15 minutos você termina, e um porta-treco, que tem várias caixinhas do lado, por exemplo, que você leva, sei lá, uma tarde para fazer, demora um pouco mais para você terminar. E você já tem condição de começar a oferecer peças personalizadas com mais tranquilidade, você tem mais segurança, certo? Como é o caso do kit de bebê e de lembrança de aniversário. Mais para frente, você vai ver, acho que aos próximos slides que começam a parte de personalização, aí você vai ver, vai viajar, como eu costumo dizer. Pode seguir. Ah, isso mesmo. Você pode pegar o tema da festa, então, por exemplo, vai lançar o novo filme do Minions, vai bombar as festas de aniversário com o tema do Minion. Então, você já vai se preparando e começando a se armar, certo? Você pode fazer seus testes, você pode fazer, até mostra para as pessoas, você usa a peça que você está fazendo, vão me perguntar o que é esse olho, como eu fiz o olho do Minion. Eu usei um bottom, eu fiz um bottom com o olho do Minion e atrás tem um alfinete que eu prendi nesse elástico, essa tira preta é um elástico. O que é legal falar dessas peças, né, Elô? Que são, isso é direcionado a um mercado premium, que você tem um valor agregado na venda dessas peças altíssimos, porque se uma pessoa sair e procurar uma peça por aí no mercado, não encontra, é altamente personalizado. Então, você consegue, inclusive, depois eu vou pedir para você, Gu, pegar os bloquinhos que estão lá no estúdio, para eu mostrar para você que a mesma técnica, tipo, vou personalizar, fazer lembrancinhas, personalizar, Dominion. Não precisa ser um fichário desse que é uma peça mais sofisticada, enfim, que tem ferragem e tal, pode ser um bloquinho, tá, eu vou te mostrar daqui a pouco como eu fiz o bloquinho. Vamos lá. Aí também teve uma febre muito grande de Monster High, né, das caveiras e tal, então, isso também foi uma peça que eu fiz de presente de aniversário para uma, a prima da Vitória, que o tema era Monster High, enfim, aí a gente fez o fichário para ela guardar as fotos, tá, da festa. Vamos seguir. E a famosa, né, o Frozen, que é uma coisa muito em alta ainda, tá, por mais que ele já tenha, ele sempre está na moda, você vê as crianças, elas amam o Frozen. E você tem sempre que olhar a Disney como uma fonte realmente inesgotável de inspiração, tá, cada novo desenho, cada novo filme, é uma fonte inesgotável, é muito bom. Então, fica ligado em uma, nas, nos desenhos que seus filhos estão assistindo, de repente, se eles já são mais velhos, o que seus netos estão vendo, ou o que seus sobrinhos estão vendo, porque isso é importante. Às vezes, a gente adulto já não tem mais esse saco, né, para ver desenho, mas a gente precisa da ajuda deles nesse momento, certo? Então, vamos seguir. O Mickey é sempre um clássico, tá, eu amo o tema, então, nesse caso, foram fichários de meninos e de meninas, né, para os meninos, o Mickey, obviamente, para as meninas, esse tipo, bolsinha, que foi também um sucesso. E dentro, não sei se você consegue ver aí, tem um, as folhas de colorir, né, eu imprimi e deixei ainda mais personalizado, tá, porque a mãe, na ocasião, ia colocar um lápis de colorir dentro. Vamos lá. O mesmo tema com peças diferentes, tá, lembrança do tema do Mickey com caixa livro agora, e não com um fichário ou um bloquinho. Então, alguns pontos importantes no que a gente vai falar de, itens personalizados que você tem que prestar atenção. Você tem 100% de chance de agradar quem ganha o presente. Você vai dar algo, por exemplo, para uma pessoa que é fã do Star Wars. Então, você personaliza algo do Star Wars e dá para ela. Ela vai amar, entendeu? Não tem como não agradar. Então, você é sucesso garantido, certo? Pode usar ideias de desenhos, personagens como inspiração e a Disney realmente é surreal. Você pode usar e abusar dessa fonte. E faça contato também com os... Desculpa, a gente, estou com o aparelho aqui, tá? Com os bifês e organizadores de festas infantis, tá? Porque essas pessoas sempre estão buscando mão de obra qualificada para atender seus clientes, tá? e certamente você será uma delas. E aqui ficou meio foda. Tenha sempre uma opção mais básica como os bloquinhos e pranchetas e outras opções mais sofisticadas como o mini fichário e o livro de assinatura. Vou pedir para o Gustavo ir até o escritório pegar os bloquinhos que eu acabei esquecendo. Assim, você consegue saber que dá para fazer isso. Tipo, a Heloisa falou de fichário e domínio, mas putz, eu não tenho a ferragem, eu não sei fazer fichário ainda, mas você tem a opção mais básica e você consegue oferecer uma forma mais fácil, rápida e barata, porque às vezes você sabe fazer, mas o seu cliente quer algo mais barato, enfim, ou de repente ele te dá um prazo tão curto para fazer que você não consegue atender naquele prazo a peça que ele quer. Então, você precisa dar uma opção tipo, no caso do bloquinho é mais rápido, eu consigo te atender melhor, enfim, da forma que você precisa. Vamos lá. Então, vou te mostrar aqui, obrigada, viu, bebê? Deixa eu acertar o lacinho. Essa daqui é a opção da Disney, né, do Mickey e da Minnie. Ok? Então, você pode personalizar, também botar uns lacinhos, você pode botar uma fitinha aqui, botar uma canetinha, enfim. E esse daqui é o Minnie, certo? Esse cara aqui são aqueles olhos móveis, sabe? Que a gente compra pra... Tem que às vezes comprar pra material escolar? Então, eu comprei e daí colei aqui, também tranquilo, isso é uma fita de gorgorão, mas pode usar uma fita de cetim. Tá? E é um bloquinho comum, ok? É um bloquinho comum que a gente compra no Calunga, tá? E é isso aí. Deixa eu virar aqui, assim você consegue ver. Certo? Então, você tem a opção mais simples de atender com uma certa rapidez o seu cliente ou, de repente, com o orçamento dele estar muito reduzido, você consegue dar essa opção pra ele, certo? Então, se você precisa ter resultado imediato com a cartonagem, a minha sugestão, então assim, eu recomendo fortemente que você faça carteiras, bloquinhos e chaveiros, certo? São peças rápidas, fáceis e principalmente gostosas de fazer e que são super vendáveis, tá? Certo? Então, realmente... Uma coisa que é muito importante, né, a gente estava discutindo isso outro dia, muita gente reclama que não consegue vender, e tal. E muito disso acontece porque não ganha confiança. A carteira, o bloquinho e o chaveiro é um item que você não vende, as pessoas compram. É, você não precisa nem oferecer. Você não precisa oferecer, quando a pessoa vê, ela fica louca com aquilo e ele tem um valor que o mercado recebe bem e a partir do momento que você se acostuma a vender carteira, você já tem um passo bom pra vender coisas mais caras, com valor agregado melhor, depois fica muito mais fácil. Então, usa a carteira, o chaveiro e o bloquinho pra se acostumar nessa coisa de vender, porque a gente vê muito essa dificuldade do artesão, mas é por falta de costume. É treino, né? Treino, pra tudo você precisa treino. Então, vamos lá. Então, aqui tem mais alguns exemplos, tá? eu coloquei na minha, nessa primeira foto aqui, o selo de exclusividade, tá? Então, o que é isso? Eu coloco em algumas peças que eu não faço igual. Agora, tá bem comum, né? Eu não faço mais peças assim, pra vender, né? Eu faço só mesmo quando a pessoa entra em contato comigo, que faz questão que eu mesma faça a peça dela e tal. Então, aí é mais fácil pra mim hoje colocar selo de exclusividade, que garante que eu vou fazer só uma peça daquela, Eu não faço outra igual. Então, às vezes acontece da pessoa fazer a peça pra pessoa, a uma amiga ver, a entrar em contato comigo, pelo amor de Deus, faz a carteira igual que você fez pra Maria, que não sei o que. Eu falei, não, aquela peça eu não faço igual, eu tenho selo de exclusividade, eu posso fazer outra, de outro modelo, de outro tamanho, de outra cor, mas igual não, certo? Porque ela tem um selo e isso garante exclusividade da peça. Então, agora você já vai para o nível avançado, vamos lá. Agora você já consegue executar peças maiores e mais complexas, tá? De repente uma carteira maior, projetar principalmente a sua peça, consegue usar materiais adicionais como ferragem, espelho, alça de couro, visores de acetato, enfim, você consegue incrementar a sua peça com traquejo, você já consegue visualizar e saber, poxa, aí fica bom isso, fica bom aquilo, você já tem essa visão, já passou por muita coisa, mas ainda encontra certas dificuldades em projetar suas próprias peças, certo? Fala, poxa, eu já aprendi tanto, mas ainda dou umas escorregadas no momento de projetar? É, realmente, gente, tá? A gente é uma constante aprendizado, certo? Então, no nível avançado, você tem uma independência, sim, mas ainda, de vez em quando, dá umas escorregadas. Então, você pode, por exemplo, fazer uma bolsa de mão, colocar fecho, trabalhar com termocolante, coisas que, teoricamente, não fazem tanto, não combinam tanto com cartonagem, né? Combinam, por exemplo, mais com patchwork, mas você consegue trabalhar com tranquilidade nesses casos. Consegue fazer gaveteiro, não sei se vocês conseguem perceber que tem um negócio aí no meio da tampa, que não sei se você consegue ver que é um espelho, mas tem um espelho aí, tá? Então, eu trabalhei com espelho de verdade aí e fiz um gaveteiro. Então, tem um puxador, tem uma gaveta, tem um pezinho, já tem uma parte arredondada, já tem um visor, enfim, já é mais complexo um pouquinho. Aí, você consegue já projetar peças, principalmente pessoal, personal organizer, que trabalha com organização de ambiente, adora esse tipo de coisa, gente, porque economiza espaço e é personalizável. Isso não existe, tá? No mercado para comprar, você vai falar, eu tenho uma gaveta de X por X, eu quero botar meu separador de talher, ou meus talheres, ou minhas joias organizadas. Não existe, você tem que mandar fazer, tá? E aí, também torna muito caro essa parte de, na hora que você manda fazer um organizador desse, e a gente pode atender com um resultado incrível. E principalmente, né, Lô, porque organizadores desse tipo, se o cara for encontrar no mercado, ele vai encontrar aquele tipo, daquele MDF revestido, que é padrão de armário, e vai encontrar, talvez, alguma coisa de acrílico, que é uma coisa fria, né? E também nunca vai bater no espaço, você sempre vai perder espaço. Exatamente. E não tem o charme, e o capricho, o acabamento, né, o luxo do acabamento em tecido. Exatamente. Aí você pode fazer as maletas, tá? Olha, veja bem, você já sabe fazer maleta com bandeja e gaveta, entendeu? É uma coisa muito louca aí, né? Mas você já consegue dominar isso daí também. A parte arredondada, essa peça é muito legal, porque tem tudo, né? Tem gaveta, tem bandeja, é uma maleta, e tem ainda a peça arredondada, tem ferragem, tem alça de couro. Então, é um festival de coisas legais aí, desafiadoras. E aí, os famosos organizadores de joias, né, gente? Que a gente, mulher, quem nunca, fala aí, quem nunca? E depois que você tem as suas peças assim, tudo bonitinho, um em cada lugar, por incrível que pareça, você passa a comprar menos bijuterias, e você passa a usar mais o que você tem. Porque principalmente você acha, você consegue enxergar aquilo. porque no meio da zona toda, muitas vezes a gente acha que não tem, a gente perde, quebra, e desse jeito fica bem organizadinho. Vamos passar aí para a próxima. E aí, um nível avançado também, você vai conseguir ensinar. Deixa, antes de eu mostrar as fotos aí, eu quero ver se não tem nenhuma pergunta, e principalmente perguntar para você, se você, o que que você pensa, o que que você sonha, quando você se vê fazendo cartonagem. Qual é o seu maior desejo? Certo? Responda aqui para mim, meu desejo é, ou meu sonho é, porque daí eu já vou também direcionando as próximas aulas, para tentar te ajudar a realizar o seu sonho. Certo? Porque isso também é um dos meus, é, é um dos meus propósitos, tá? Tem molde dessa maleta no curso 3.0? Tupi, provavelmente você está falando da maleta multiuso, né? Não tem, mas o pessoal compra o kit da loja, e consegue fazer com tudo que aprendeu, no curso 3.0, ok? Se você não sabe, a gente tem uma loja aqui, né? Você não, Tupi, mas todo mundo, tá bom? A gente tem uma loja virtual, onde a gente vende esses kits, tá? Todos esses kits que estão aí, muitos deles estão à venda. Alguns, como é o caso, por exemplo, da maleta jardim que está aqui, são itens exclusivos para alunos, tá? Então, eles não estão lá para você comprar, só os alunos do nosso curso online que têm acesso a esses kits. mas a maioria desses kits estão lá para você comprar, ok? Ferramentas também, então, depois você dá uma passeada no site semigual.com, tá? E com calma você faz um passeio por lá, ok? Então, vamos continuar? Porque eu quero mostrar as últimas coisas, né? Ah, não, nós vamos falar de ensinar. Isso mesmo. Então, uma das coisas é ensinar. Muita gente está com dificuldade de vender, mas já pensou em ensinar? Certo? Você pode sim dar aula de cartonagem. Se você já tem segurança para fazer peças, já consegue, já está no nível avançado, você pode ensinar. É uma das fontes de renda que eu recomendo muito que os meus alunos façam. Neste nível, você já tem muito mais segurança para ensinar o que aprendeu. Eu costumo dizer que vai chegar num ponto que você, para ensinar, você tem que bater o olho na peça quando você erra. Então, quando você comete um erro, você sabe como consertar, certo? Quais as possibilidades de consertar aquele erro? Bom, aí você está no nível bom e já consegue ensinar com tranquilidade. Se seu aluno cometer um erro, você consegue reverter, certo? Então, isso é nível master mesmo. Vamos lá? Sabe onde podem acontecer os erros? Ah, exatamente, estou adiantando os slides. Então, sabe onde podem acontecer os erros e principalmente sabe como corrigi-los, ok? E o ponto positivo, mais uma fonte de renda para você e para a sua família, certo? Porque, o que a gente fala sempre, a renda vinda da aula, do serviço, é limpo, entendeu? Entra limpo, como a gente costuma dizer. Você não tem investimento, muitas vezes, em material, em estoque. Então, você consegue ter um retorno com um valor muito maior para você. Tem mais alguma aí? Aí. E o ponto positivo número dois é ensinando, você aprende muito mais, certo? Você acaba sendo desafiado pelos seus próprios alunos, como acontece comigo até hoje, de você aprender coisas que você realmente nem imaginava porque você está dando aula. Isso é verdade, sempre. Quando você ensina, você aprende e isso ajuda para a Xuxu. Deve ter algumas fotos agora, sim. Há algumas fotos das minhas alunas dando aula nas cidades onde elas vivem, né? A partir do momento que aprenderam no nosso curso online, conseguem dar aula para... aulas presenciais, né? Para grupos presenciais. Então, a primeira era a Fernanda Madri e a Márcia Prado, agora a Renata Bidala, que é de Presidente Prudente. A Fernanda é de Londrina, a Márcia é de Aracaju e a Renata é de Presidente Prudente. É a Cláudia, que mora nos Estados Unidos. Essas são as alunas delas lá, dela lá. Ela tem, para você ter uma ideia, ela também tem uma plataforma de curso online e também faz aulas presenciais. E percebeu que tem uma diferença de gosto, né? De peça. O americano, ele quer realmente fazer algo como hobby mesmo. Então, para você ter ideia, essas peças são super difíceis de fazer e principalmente de ensinar. E são essas peças que as alunas delas querem. As alunas delas querem. Porque eles realmente têm mais tempo, eles são mais tranquilos para esse tipo de artesanato. Quem procura artesanato já está em outra vibe, certo? Não é que nem a gente aqui que... Ah, tá bom. Quanto dá para produzir? Quantas vai? Dá para cortar na mão? Quanto não sei o que... Não, eles não estão preocupados com isso, certo? Então, ela teve que, na verdade, reaprender para poder se adaptar lá e conseguir atender as alunas dela. E aí, você chega no nível expert, né? No nível mestre da cartonagem e vai conseguir fazer peças muito mais complexas. Então, agora chegou a hora de você voar alto sem medo de ser feliz. Você já sabe que vai passar por tudo aquilo, que você já conhece as etapas. Ah, muitas vezes você vai até cometer alguns erros, mas vai conseguir, né? Não vai ter tanta ansiedade na hora de terminar a peça, não vai conseguir saber que é um processo. Nessa fase, você começa a se tornar um mestre na arte da cartonagem. Consegue projetar suas próprias peças. Adapta funções e peças de outras técnicas para a cartonagem. Então, você vê, de repente, uma peça feita em MDF ou uma peça feita em patchwork e consegue enxergar que você, naquele momento, você consegue adaptar a peça para a cartonagem. E executa com perfeição as tão sonhadas maletas. Certo? Não significa que você precisa ser um expert para fazer maletas. Todas as minhas alunas estão no processo, né? E elas já entram no curso a primeira aula que tem lá em maleta, certo? Elas passam pelo nível básico, cartonagem básica, e já entram a fazer maleta. Mas é um processo, certo? Você consegue projetar essas maletas. Ah, consegue projetar qualquer peça, certo? Isso é outra coisa interessante, né? Porque tu vai falar que peça que eu vou aprender. Não, não. Você não vai aprender uma peça. Você vai aprender a fazer qualquer coisa. Você vai ter independência. E eu vou ter... Agora tem algumas... Pode passar. Algumas peças interessantes. Esses projetos aí, você está vendo, ele é um desenho virtual, né? Um croquis. Um 3D, né? Uma maquete 3D. Isso que a gente faz, né? E você percebe que são separadores de talheres totalmente diferentes daqueles que eu mostrei na foto. A pessoa me mandou o tamanho da gaveta e aí eu projetei no tamanho que ela precisava. Esse preto aí, seguramente, foi a maior peça que eu já fiz. Inclusive, fiz duas delas. Com divisórias diferentes, mas tinham duas. Então, foi realmente surreal. E foi, na época, ainda cortava tudo na mão. E uma coisa legal, né, Lu, desses projetos 3D é que essa estampa que vocês estão vendo no desenho é a estampa do tecido que foi usado na peça. Então, assim, é um nível de atendimento totalmente diferenciado. Então, a pessoa escolheu o tecido e nós fizemos a maquete 3D inclusive com o tecido que ela ia... Então, ela já tinha bem uma segurança do que ela ia receber, entendeu? Isso aí foi demais. Vamos lá. E as maletas dos sonhos, né? A primeira arredondada é a maleta japonesa, que é uma das minhas queridinhas, como eu falo. Essa do meio é a maleta que a gente chama maleta jardim secreta. Minhas alunas já apelidaram ela de maleta secreta. em que tem lápis, mas você pode substituir o lápis por, sei lá, pincel, maquiagem, né? Pincel de maquiagem, pincel de pintura. Enfim, dá para substituir por bastante coisa. E as cor de rosas aí são as tradicionais, né? Que são aquelas mais... arredondadas na lateral. Essa é a maleta que a gente chama de maleta maternidade, que ela é chanfrada, certo? Que é um pouco diferente. Tem umas técnicas diferentes que eu ensino durante o curso. E esse módulo, vocês conseguem ver como eu projeto essa peça. Então, quantos testes eu fiz, como foi cada etapa, entendeu? Então, é bem interessante esse módulo do curso. E as letras 3D, né? São arroba e um hashtag, que também foram uma das últimas peças que eu fiz com a técnica de letra caixa. E aí também, 100%, você pode fazer as letras caixa e botar numa festa e vai ficar 100% personalizado, né? Essa foi também algumas peças que eu fiz há algum tempo com os temas das festas. Enfim, foi bem bacana. O que fazer... Ah, deixa eu ver. Volta aí. Agora eu me perdi. Vai. O que fazer para se tornar uma... Seguir um método confiável. Então, vamos lá. O que fazer para se tornar um mestre na arte da cartonagem, né? Você pode estar se perguntando ainda. Seguir um método confiável e organizado que garante a passagem por todos os níveis até a transformação em mestre. Eu não vi, não cheguei a ver as respostas que vocês puseram lá, mas eu acredito, como eu já disse, que tem sim um método que deve ser seguido e organizado desde o nível básico até o nível avançado e o nível mestre. Ninguém só vê uma escada pisando no primeiro degrau, o degrau lá no meio da escada e o último, né? Você tem que ir degrau por degrau. E se você fizer isso, provavelmente você vai perder alguma coisa no meio do caminho que depois você vai ficar sentindo falo. Vai ter uma lacuna. Se perder ainda tá bom, né? O problema é você errar o passo e cair capotando pra trás. Então vai. Ai, gente, só gostava. Vai. Estar junto com pessoas que te inspirem, desafiem, motivem e dêem segurança para que você possa voar alto. Eu falei hoje. Hoje, pra uma aluna nossa que se você não conhecer a dona Berenice, em breve você vai conhecê-la e vai admirá-la como eu admiro. E aí a nossa aluna tava dizendo que tá. passando por uma fase da dona Berenice que tava incomodada. E eu falei, como é bom você poder desabafar aqui e ter alguém que te oriente o que fazer agora, né? No momento que você fica insegura, desesperada, enfim. Como é bom ter um grupo. ter gabarito, né? Ter conhecimento pra reconhecer essa situação que ela tá passando, né? Exatamente o que eu falei. E você tá rindo do que eu falei, mas a gente vê muito isso. Pessoas que querem atropelar a... Não, eu concordo. Tô rindo, mas eu concordo. Querem atropelar as etapas e aí depois vem falar, não, é difícil, é chato, é complicado, eu não sei, eu não consigo. Porque não foi no caminho certo, né? E a melhor forma de encontrar o caminho até a sua transformação é aprender com quem já percorreu todas as fases e pode te conduzir da melhor forma possível até o seu sucesso, até o seu objetivo. E será que isso é possível? Você deve estar pensando, ah, isso daí deve ser muito... A pergunta que pode estar te martelando é será que eu vou conseguir? Poxa, isso daí, cartonagem não é pra mim, eu não vou conseguir fazer esse negócio? Vai, vai conseguir sim. A resposta é sim, é possível para qualquer pessoa, não precisa ter dom especial ou alguma experiência profunda com artesanato ou cartonagem, tá bom, gente? A gente realmente te conduz, pega na tua mão e vai. Simplesmente porque existe um método que já foi seguido por centenas de alunos e que deu certo. Aí eu quero te mostrar, tomara que seja agora as fotos das peças. Ah, isso mesmo, algumas fotos das peças dos meus alunos da Sem Igual, tá? Dos cursos online, vamos lá. Essa é a peça da Cláudia, como eu te falei, uma peça totalmente diferente, que a gente nem costuma ver aqui, é muito mais complexa do que as peças que a gente vê aqui. E é interessante, né? Porque se você observar essa peça, ela juntou várias técnicas e que você não tem peça nem parecida com essa no curso, né? Exatamente, ela usou tudo que aprendeu no curso para transformar. Tem várias técnicas diferentes aí para conseguir chegar numa peça dessa. Essa minha aluna, que eu costumo dizer, a minha aluna... A doida, Joyce a doida. Porque ela realmente faz coisas que até eu duvido, mas ela faz, é incrível. Ela usa o que aprendeu para botar aí na mão na massa. Então, você pode, sim, fazer mochila, você pode fazer mesa, você pode fazer porta-carrinho, né? Mochila, porta-carrinho com pista para você brincar, entendeu? É assim. Ah, gente, pode. E antes que alguém duvide, a mesa também é de cartonagem. De cartonagem, a gaveta funciona, tá? Só para... Botar o terror. E essas peças também são incríveis. E perceba, gente, da Andrea a qualidade nas fotos. Porque não é só a peça dela que é perfeita. O posicionamento dela com relação ao artesanato. Como ela se vê fazendo artesanato e principalmente como a partir de agora as pessoas veem ela fazendo artesanato. Entendeu? Tem uma outra realidade. Existe realmente uma mudança de perfil. Entendeu? Ela tem um amadurecimento profissional com relação ao artesanato e à cartonagem. Isso é verdade. A gente nota esse crescimento dos alunos. Então, aqui também, da Miria, que faz essas peças para um bazar que ela fez. Eu não sei se eu pus a foto da mesa dela aí, mas tinham várias peças também diferenciadas para um público classe A. ela fez essas peças bem legais. A Ros Cardoso é uma aluna nossa da primeira turma. Essa maleta, para você ter ideia, não tem no nosso curso. Ela simplesmente projetou do jeito que ela precisava e fez. A Cristiane fez as peças carteiras, porque, enfim, ela tem a intenção de vender. Esse chaveiro com as letras ela aprendeu numa aula que a Joyce se deu, que a nossa outra aluna estão trocando ideias e ainda formando mais e mais festas diferentes, enfim. E criando uma comunidade de novos professores, que traz coisa nova para os colegas. Então, a Kelly, que estava aqui, não sei se ela ainda está aí, da Kelly Batista, da L de Valinhos, da Turma 1, acompanha a gente faz tempo, do Cileide Araújo, olha lá, personalização com o tema da... Ai, gente, como é que chama? Não é do Frozen? Ah, Branca de Neve? Oh, meu Deus! Sumiu com a Branca de Neve também usando Disney, princesas e tal. E achei lá a maleta que eu falei para vocês, que essa é a maleta Mimo, tá? Também tem um monte de coisas, ferragem, parte arredondada, enfim, é bem legal também. As carteiras, a Cynthia Amore é uma das alunas mais dedicadas da Turma 2.0, a Juliana também, reparem no alinhamento das listras, gente. Reparem se isso não é um toque obsessivo compulsivo, olha o que eu estou criando. Só uma perfeição da geometria. Olha o que eu crio, gente, eu crio uns monstrinhos. Uma coisa legal também da Cynthia, você não faz o porta-moedas na carteira. então tem uma inovação aí da aluna, com o que ela aprendeu, e ela coloca o porta-moedas. A Juliana caprichou no alinhamento das listras e das bolinhas, uma perfeição assim, incrível. E isso é uma coisa que você ensina muito no curso, né, Ilô? E isso provoca uma sensação no cliente que ele não entende bem o que está acontecendo. Ele só percebe que é algo muito diferente, muito bem feito, mas ele não consegue entender o que ele está vendo que é tão diferente de tudo que ele conhece. Legal. Então, e essa é a Carla, que essa caixa fivela é revestida com papel, porque ela é uma especialista com revestimento em papel, faz coisas lindas com uma técnica que eu nem sei o nome, é um papelzinho enroladinho, muito lindo e ela reveste com papel. Vou pedir para o Gustavo voltar aqui para mim. Vocês, agora eu quero saber, vocês acham realmente que cartonagem tem algum limite assim, tipo, ah, é incrível, né? Dá para você realmente fazer o que a sua imaginação pedir. Sou aluna da primeira turma, Cris, mas não canso de ver as lives e os vídeos, é isso aí. Certo, gente? Boa noite, pessoal da turma 3.0, um beijo para vocês. Certo, gente? Então, eu quero realmente hoje que você saia daqui sabendo que tem um monte de possibilidade. A cartonagem é sim um oceano incrível para ser explorado, tá? Eu quero só plantar essas sementinhas. Então, é isso, gente. Eu espero muito, muito que você tenha gostado, aproveitado e principalmente, implemente o que você aprendeu aqui. Pegue essas dicas ou reveja esse vídeo, analisa bastante, se de repente você não quer fazer artesanato para ganhar dinheiro, enfim, como uma renda extra ou realmente como a sua fonte principal, mas você olhe, por favor, tudo o que a gente conversou aqui e pegue de repente uma peça fácil para você fazer, para você relaxar, para você se divertir, para você presentear, certo? Porque eu tenho certeza que você vai sim ser muito feliz, tá bom? Um grande beijo e a gente se vê. Tchau! Fala tchau para a turma aí. Tchau!